Esse trabalho incansável do GTE, mais uma vez, resultou na apreensão de droga. Mais uma vez, estávamos fazendo rondas normais pela cidade. Já tínhamos conhecimento daquele local, funcionava uma venda de drogas. E no dia de hoje, ao passarmos lá no setor, houve um corre-corre e ao abordarmos um dos indivíduos que tentou evadir, ele estava com um dólar de maconha. Fizemos o cerco do local, adentramos na residência, ele confirmou onde tinha encontrado, e dentro da residência encontramos uma quantidade de droga que estava dentro da fralda de um bebê, de um recém-nascido. Encontramos vários objetos, que certamente é objeto que foi trocado por droga. Fizemos a apreensão do pessoal, tanto dos usuários como da traficante, que conduzimos na delegacia para ser tomada as medidas cabidas. Olha, veja bem, essa família é uma família complicada. O marido dela já foi assassinado, também era ex-presidiário, envolvido com drogas, com assalto. Teve um filho assassinado também, já envolvido com a criminalidade. Uma filha que é envolvida, é usuária de droga. E ela também já caiu outras vezes para o tráfico, que foi só mais uma vez que ela foi presa. O usuário confirmou que tinha comprado para ela. A gente efetuou a prisão, encontrou droga na residência dela, encontrou vários objetos que ela não soube informar a origem, dinheiro trocado que configura o tráfico de drogas. Certamente ela vai ser enquadrada na lei do tráfico de drogas. De antemão, agradecer a população que vem confiando no trabalho do VPE, passando informações, fazer um apelo ainda àqueles que ainda não tiveram coragem de denunciar, que tem vontade, que tem um vizinho criminoso, que tome essa atitude, que ligue para a polícia, vai ser mantido em absoluto sigilo sua identidade, não precisa ser revelada. Passa a informação que o GTE vai investigar e colocar esse pessoal na cadeia. Tchau. Tchau.